É o Elíquido do Mandela Eu tenho a droga que tu se diverte igual criança DJ tem a droga que tu se diverte igual criança DJ Guiz 7, o mais rabo da Zona Oeste Esse é o DJ KS, pô Balança, 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 balança Balança é simples, a cota tu lança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança é simples, a cota tu lança Balança, 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 balança é simples A cota tu lança Vou colocando no seu buraquinho, vou colocando no seu buraquinho Com carinho, vai devagarinho, te comendo, fumando fininho Com carinho, eu vou devagarinho, te comendo, fumando fininho DJ Guiz 7, o mais brabo da Zona Oeste Esse é o DJ KS, fô Balança, 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 balança Vou colocando no seu buraquinho Com carinho, vai devagarinho Te comendo, fumando, fininho Com carinho, eu vou devagarinho Vou colocando no seu buraquinho Eu vou devagarinho, te fumando, 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 te fumando.